A final baiana foi a mais incrível do domingo, clássico Bavi. A vantagem do empate era do Bahia, mas o Vitória saiu na frente com o Neto Baiano. O Bahia reagiu com o gol do Fael. O goleiro Douglas não estava num dia feliz. Ele não achou a bola na cobrança de falta do Gabriel. E o Bahia virou o jogo. 2x1, Bahia perto da taça. Mas veio o segundo tempo e o Vitória virou o placar em menos de dois minutos. Um gol do Neto Baiano e outro do Dinei. Vitória 3x2, resultado que daria o título ao Vitória. A torcida sofria, os jogadores sofriam. A Bahia não respirava nos últimos minutos desse jogaço. Imagina a tristeza de tirar a tinta desse bigode se o time não fosse campeão. Mas aos 26 minutos, Dionis mandou a bola para a rede e empatou o jogo em 3x3. Resultado que fez do Bahia campeão baiano de 2012. O tricolor não levantava a taça desde 2001. É o 44º título estadual do Bahia. O tricolor não levantava a tua onda.